O que mais é o menino E a marca do momento Segura, música nova Todo xixoto na porta da sua escola Porque nós é os menino Que as menina gosta Joga as cordas pra fora Que o pisante é doce e mola E a marca do momento É veneno de cobra Todo xixoto na porta da sua escola Porque nós é os menino Que as menina gosta Joga as cordas pra fora Que o pisante é doce e mola E a marca do momento É veneno de cobra Já que eu sou de menor Vou tomar um Red Bull Mas quando eu for de maior Vai ser só Royal Saldo Ninguém me pega agora Estou dos alto-falantes E como diz meu padrinho Aqui o terror tem nome Não é eu tô aqui Eu me inspirei no cor Quem tá no toque é o vilão Então segura a lequina Quem tá no toque é o vilão Então segura a lequina Tô de xixoto na porta da sua escola Porque nós é os menino Que as menina gosta Joga as cordas pra fora Que o pisante é doce e mola E a marca do momento É veneno de cobra Tô de xixoto na porta da sua escola Porque nós é os menino Que as menina gosta Joga as cordas pra fora Que o pisante é doce e mola E a marca do momento É veneno de cobra Nem de gênero Sou outra pedrada Sou de xixoto Tô de xixoto Tô de xixoto Tô de xixoto Obrigado.